E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona aqui na sua tela ADC Warthog o título deve ser Start Up vamos dar a partir da frio é tem alguns meses tem alguns meses que eu não faço isso com a 10 então já é começo do ano a gente já olha aqui fi mapa de nevada pessoal mapa mais lindo do DCS vamos fazer uma da partida de la fria aqui no estilo DCS né algumas coisas a gente considera outra a gente nem faz de conta que existe mas aquele jeito mais simples e mais rápido possível pessoal o ADC aqui ele demora demais para alinhar copiou deixa eu só fazer um precheque aqui que eu tava olhando aqui tem umas coisas aqui tá meio esquisita é oxigênio era para estar desligado ah é desculpa aí pessoal peraí e aqui ó tá vendo que eu tô com mouse aqui o DCS você ainda tá com problema da cruzinha aqui do mouse tá vendo ela aqui em vez de ser amarela ela tá preta parece que o pessoal ainda não solucionou isso não mas aqui ó vou mostrar com texto então aqui tá era para tá desligado essas duas chaves e também tem que estar desligado e é aqui também desligado beleza deixa eu ver o que mais eu acho que é só isso basicamente é o seguinte a bateria não sei se vocês vão escutar o e o inversor a beleza já temos energia e deixa eu ver se as luzes de navegar de funciona como falei faz tempo que eu não faço isso já até esqueci né funciona não e tem de ligar o motor ou então pediu para o pessoal de terra e no interfone aqui ó e nessa posição para eles conectar só que eu não vou fazer senão vou dar só a partida aqui beleza bateria o inversor eu vou fazer um teste Zinho aqui para ver se todos os sistemas tá ok e todas as luzes acendidas e esse tal de esses testes que a gente faz aqui é uma coisa meio bobo mas ao mesmo tempo é importante apesar que vai que um desses sensores aqui dá problema e a lâmpada não tá funcionando é parceiro porque você tava errado que aquilo dessa esse problema só acontece quando você leva tiro ou quando você vai no editor de missão e simula né mas é para isso que tem esses testes Zinho aqui e eu também não gosto não tanto é que eu queimei a língua esses dia eu tava comentando aquele vídeo com o Matt e Agner fez do primeiro vídeo que ele fez do F16 eu diria que em torno de setenta por cento do tempo ele gastou fazendo o teste faz teste disso faz teste daquilo falei não é que dá partida nesse trem logo que lá no foco nós faz isso não está lá de dentro você faz teste demais não sei se tanto é que eu nem peguei o vídeo dele como referência então bora lá vamos continuar aqui as bombas tem de ligar o outro teste que tem que fazer aqui eu dou combustível o ok aqui eu falei que tinha de ligar o oxigênio né oi e aqui você tem que fazer outro teste também até a luz do painel acender eles quer ver a luz do painel a piscar aí beleza para soltar a beleza então o que que nós temos bateria o inversor as bombas de combustível e basicamente agora você pode dar a partida na APU né a ela aqui opa e o treco não regulei certinho aqui ó o papel off onde ele vão ligar ela se bem que eu tenho um botão aqui não vou ligar com o mouse aqui para facilitar a vida de vocês espera aí com o mouse tá trequinho no reguleiro certinho e aqui ó e quando ele estabilizar aqui em quatro ou quatrocentos nós liga o APU gente essa é APU vai estabilizar e o pior que eu tô mostrando o mouse aqui no 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 relógio e eu acho que vocês não vão ver porque é a coisa que a coisinha tá preta esse aqui no meio da tela pessoal e eu ia gravar com outro gravador mas resolvi gravar com o Shadow Play e para alguns problemas técnicas agora sim APU gente e eu acho que agora já tem energia deixa eu ver aqui e já tem sim então peraí deixa eu ligar esse aqui ligado 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 e essa chavinha eu tenho um comando dela aqui ligado beleza deixa eu ver como é que ficou lá fora beleza beleza o certo é agora você ligar o rádio deixa eu ver se ele a princípio funciona o TR a frequência aqui é um três dois o e trequinho 155 é 13255 manual TR deixa eu ver se é esse mesmo faz tempo que não faço isso pessoal o ford 1-1 request start up o ford 1-1 clear for start up wind 1-80 air 70 meters per second beleza isso tá funcionando agora sim vamos dar a partir do motor A princípio é o motor esquerdo Tá vendo ela ali, mostinho? Deixa eu ver se eu coloco uma câmera lá pra vocês Esquerdo, manete Deixa eu ver se vai dar Vai dar Aqui, ó Dá um toque na manete Aí, ó Girando Olha os flaps Beleza, deixa ele lá trabalhar Motor esquerdo, motor esquerdo, motor esquerdo Se não me engano, ele vai estabilizar em 60 Ei, o trem do mouse aqui é coisa séria, viu, filho? Eu tava gravando com outro gravador Não tem esse problema O problema é só com o Shadowplay E é só quando tá dentro da missão Beleza, deixa eu só estabilizar aqui Aqui é a pressão do óleo É pior que eu tô mostrando com o mouse Você não vai ver, né? Você não vai ver, né? O mouse tá preto Ei, Goiás É por isso que eu tava gravando com outro gravador Vamos aproveitar aqui Como ele demora demais pra alinhar Isso aqui é o carro Isso aqui é o carrega o road Então, um SQ Isso aqui é pela linha mais rápida Só um instantinho Ok, motor já tá ok Ligado, ligado, ligado DCS hoje DCS hoje Ah, 10, sei Olha o Todd fazendo vídeo de partida fria aqui, pessoal No estilo DCS, né? Que todo mundo sabe Beleza Aqui vai aparecer Aqui vai aparecer uma bolinha Aí você aperta aqui E vai aparecer um asterisco Pra carregar o CDU aqui Aí a bolinha, ó Vou apertar aqui, ó Já já ela some Quando eu sumir você aperta a CDU Aqui, ó Acho que é uns 15 a 16 segundos Beleza Ela sumiu E vacilei aqui Apertei de novo Ei, Goiás Pera aí, pessoal Só ele sumir aqui Quando ele sumir Você aperta a CDU Agora sim Ele vai carregar aqui, ó Já já ele termina Demora um pouquinho Mas tudo bem É... Deixa eu ver o que mais Que eu posso ir adiantando Deixa o Rode aqui Não tem problema Deixa eu fazer uns testes ali Já que o motor tá ligado Tô procurando na mão aqui Não Vamos fazer esse teste agora não Vamos ligar o motor 2 Aqui, ó Dá um cutucão nele aí Olha lá Tá vendo aqui atrás? Vamos aproveitar e fechar o canopi Que o barulho aqui me atrapalha Aí a mão aí, peão Beleza Vamos fazer outro teste aqui Do SAS, se não me engano Doisinha Ok Quando ele voltar Aqui na posição D 400 Aí você pode desligar O APUG E o STAT O motor tá subindo Estabilizou 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 Aqui ele vai voltar Pior que eu tô mostrando com o mouse Vocês não vão tá vendo A cruzinha do mouse tá preta Aí, ó Estabilizou em 400 Beleza Esse aqui Sai E esse aqui sai E esse aqui sai Você já aproveita e arma o assento injetor Aqui Ai, ai, ai Vacilei aqui, pessoal Foi até bom Vamos simular esse aqui como erro Esqueci de ligar aqui, ó Ah, problema não Desliga esse aqui tudo Desliga Desliga Vou dar partida de novo Ah, 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 ah Mané Eu falei que faz tempo que não faço isso, pessoal Fazia tempo Pode deixar o teu oxigênio Desliga Então, desliguei Só desligar o motor aqui, pessoal Pronto Que furada, filho Eu ainda falei Faz tempo que eu não faço isso Ah, motor Beleza Vamos continuar Vamos começar de novo Pera aí Só desligar esse aqui Desligado Desligado O rádio pode deixar Tá, onde de novo? Eu, hein Bateria Inversor Bomba de combustível Pus 4 Já fiz o teste Voltei de fazer de novo Mais rápido Agora, né Beleza Ligo o oxigênio Aperta até a luzinha do painel piscar de novo Desculpa aí, pessoal Vacilei E E E Ligo o ACGN Desculpa aí, pessoal Vamos na chavinha desse Tá, ó Pera estabilizar aqui Eu gosto que ele estabiliza Vou ligar o APUG Ok Ok, tá tudo ok lá fora Deixa eu ver se eu tenho que pedir autorização de novo Pedi de novo, né? Eu não saí da rampa, né? Obrigado Desculpa aí, pessoal Vamos continuar aqui Até bom que eu simulei uma falha de operador aqui Então, beleza Ligado 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 Vamos começar com o motor Direito de novo Girando Beleza Notou a esquerda, né? Esquerda, esquerda, esquerda Deixa ele subir ali, pessoal É, filho Vai que você Na hora que você estiver ligando Eu esquece de alguma coisa Eu sei, filho Eu desliguei Calma aí Deixa eu só estabilizar ali Estabilizou Vamos passar para o motor 2 Motor 2 girando Ok Ok, ok, ok Agora sim Vamos adiantar isso aqui Esse aqui é o alinhamento Quanto mais rápido, melhor Vamos começar o calibração do road Espera ele ali Espera ele ali Esse master aqui Porque, olha lá Apeugem Só esperar o motor estabilizar aqui Só ele voltar aqui Beleza Desliga aqui Desliga aqui Ops Desliga aqui Aqui era para estar para cima Voltou Beleza Eu estou com algumas luzes ali acesas O sistema de navegação A bolinha Altitude Altitude Espera ele acertar ali Agora sim Vou testando O Flay aerodinâmico O Flap não dá para ver aqui não Mas com aquela câmera que eu coloquei lá Aqui dá Tudo para baixo Na posição de decolar E tudo para cima Copiou? Tudo para baixo Tudo para baixo Posição de decolar E tudo para cima Boa! Aprendendo Aprendendo Stream de mouse É coisa séria Eu vi Como é que Cria conteúdo Como é que faz? É por isso que eu estava usando outro gravador O alinhamento O alinhamento Deixa eu sair aqui Dar um ESC Desce com a setinha aqui Da outro ESC Quando ele chegar nessa página aqui Você sobe aqui Vou de carregar Já aproveito e sobe isso aqui Já já ele termina de alinhar ali O NAV O NAV vai ser aqui Quando ele terminar O EAC Está aqui de baixo E o ESC Aqui na frente Quando ele terminar Beleza Vamos ver como é que ficou lá fora Motor está esquisito Espera aí Não tem nenhum alô Estou acreditando que está normal E está Falei estilo DCS Ainda bem que eu errei ali Aí você fica perguntando Como é que faz Para dar partida Quando você erra Zera tudo parceiro Zera e deixa tudo normal E continua tudo de novo Desce a sua A10C Warthog Fazendo start up aqui Por um coincidência Eu errei o negócio ali E foi até bom Vocês viram como é que faz Para refazer a cagada Como diz o outro Só ele terminar de alinhar ali pessoal Se não me engano Vai ficar T4008 Alguma coisa assim E vai piscar RDI ali Essa é a parte que mais demora Infelizmente para terminar aqui Eu preciso do alinhamento ali Vamos ver como é que está Os leme Ok Tudo funcionando de boa Ali ó Carregou já Viu Não demorou nada Ele está com a luz de Navy Você vem aqui ó Beleza Só sobrou aquelas duas Que eu falei Antes de você ligar o E O EAC Trequim está me passando vergonha Aqui ó Atrás da Manete Você vem aqui ó Esses dois Ele carrega Beleza É o esqui aqui ó Só um detalhe Se o freio de mão Estiver acionado Olha lá ó Ele não aciona Vai que esse aqui está Onde não devia estar né Aí Painel verde O que precisamos agora A aeronave está calçada né Vamos pedir o pessoal de terra Você vem aqui no rádio Interfone Interfone Menor Pera aí Tem de lá fora Beleza Removeu Mas se você for usar o rádio Olha lá ó Tem de voltar ele para a posição Teve uma vez que eu estava tentando aprender isso Demorei alguns minutos para lembrar que eu tinha mexido aqui E o trequinho está daquele jeito né VHF Agora sim Vamos pedir para taxiar Não vou taxiar tudo não pessoal Porque o vídeo já terminou Vamos terminar esse aqui O plano de voo Cadê meu plano de voo Aqui ó Plano de voo Para a esquerda Olha lá Esse aqui é meu plano de voo Pior pessoal O que precisa mais Habilitar As rodinhas Bem aqui na frente O string mouse é complicado Eu falo aqui na frente Mas não tem jeito de vocês ver né O mouse está preto Aí ó Acendeu Desligou Acendeu Desligou Está vendo o mouse Está vendo nada né Beleza Só ver um negócio Só ver um negócio aqui Ah esse rádio agora não libera Já está lá né fi É foda fi Esse rádio aqui está meio esquisito Bora lá Não vou usar contramedidas É isso aí Descesso A 10C Warthog Fazendo estar up aqui no mapa de nevada Pessoal Eu vou ver se eu faço alguns vídeos Durante o começo do ano aí Durante as férias Até Férias que a gente fala Até o Canarroa Vem pessoal Então janeiro e fevereiro é férias Janeiro e fevereiro é férias Vou ver se eu solto uns vídeos do A10 Coisinha simples Valeu Naquela esquema pessoal O Youtube pede que vocês assinem o canal Ó Pede para o pessoal assinar o canal Senão fica difícil E não esquece de dar o joinha não pessoal Gostou do vídeo Pode dar o dislike aí Não tem problema não Mas por favor Gostou Dá o like aí E compartilha o vídeo pessoal Mas o principal Assina o canal Não custa nada O pessoal pede Para a gente pedir para vocês Senão está difícil Uma das armas que eu mais gosto Aqui no A10 É a do canhão dele Eu vou ver se o O próximo vídeo Eu faço com o canhão Falou pessoal Obrigado Fui Esquece de assinar o canal não pessoal O que é o canhão de O que é o canhão de O que é o canhão? Já não estou com o canhão É o canhão de